A utopia está lá no horizonte Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei O Instituto Intermedia significa pra mim oportunidade Trampolim Parece que seria uma brincadeira, uma ironia Mas assim, a ideia de você estar num lugar que ele te dá um salto Que ele dá um impulso, que ele dá aquela força E quanto mais você se empenhar nesses saltos Quanto mais na caída você se forçar É onde você vai mais alto E pra mim é essa a ideia de trampolim, é de alçar voo mesmo Surpreendente Acho que uma mão Aquela que te dá um empurrão, te puxa na verdade Como se fosse uma alavanca Incentivo A palavra que me vem na mente é companheirismo Integração de tudo, integração dos alunos com eles mesmos Da empresa com o aluno, do aluno com o mercado de trabalho A melhor palavra que eu achei foi integração Carinho Uma família, ela cresce junto Se uma pessoa cresce, a outra também cresce junto É a mesma coisa de um conjunto Então tudo se completa, tudo se encaixa Então acredito eu que o Instituto Intermedia Dando oportunidade pra mim, entre outras pessoas A gente cresce junto com o Instituto Intermedia Então pra mim vem família na minha mente É, sem palavras, tipo família São várias palavras que você não consegue definir uma só É um conjunto de palavras que define um todo O início do Instituto Intermedia foi no ano de 2008 A origem foi o projeto profissional do futuro Nós, na Intermedia, sempre entregamos Para os convidados dos nossos fóruns Um presente ao final do ano Eram presentes de valores bastante caros E como é que funcionava? Quanto mais os convidados participavam das atividades dos fóruns Eles preenchiam o passaporte E depois ao final sorteávamos um presente de alto valor E aí, a partir daí, conversando com os convidados dos nossos fóruns A gente percebeu que aquilo tinha pouco valor pra eles Mas é um dinheiro alto que nós investimos Então nós tomamos a decisão de colocar esse investimento Em bolsas na universidade E colocamos, então, o projeto profissional do futuro no ar O ano de 2008 nós entregamos 12 bolsas Esta, então, foi a origem do projeto A missão do Instituto Intermedia é promover a realização do sonho profissional dos jovens E a nossa proposta de valor é muito simples É a educação, a conexão ao mercado de trabalho E o desenvolvimento do setor de TI e saúde É assim que a gente trabalha Tudo isso se conecta A gente capta esses jovens Os leva às universidades Os conecta às empresas Que fazem parte das duas comunidades que a Intermedia atua TI e saúde E trabalhamos desta forma pelo desenvolvimento do setor saúde TI O futuro do Instituto Intermedia Bom, pra falar do futuro eu preciso voltar um pouco ao passado Eu lembro que em 2008, quando nós começamos, eram 12, 13 bolsas Depois chegou em 2010 E num momento importante na vida da Intermedia E do nosso principal fórum Nós discutimos a ética como a base para o desenvolvimento sustentável E todo aquele conteúdo mexeu muito comigo Então eu tomei a decisão de colocar uma meta Um desafio extremamente elevado para o Instituto Naquele momento eu disse que era uma utopia Porque eu disse que a gente chegaria, trabalharia para chegar Em mil bolsas até o ano de 2014 Nós entregávamos 10, 12, 13 bolsas por ano E a partir daquele momento, então, essa utopia começou a nos movimentar Eu não sei se a gente vai conseguir entregar as mil bolsas até 2014 Mas o que eu sei é que de lá para cá Foram mais de 200 bolsas entregues E ao total nós já entregamos mais de 250 bolsas Considerando o projeto profissional do futuro desde a sua origem Então essa utopia me movimenta Movimenta meu time Movimenta as pessoas da nossa empresa A gente anda na direção dessa utopia Caminhando sempre Ela, às vezes, parece que é quase inalcançável Mas a gente tem evoluído Eu não sei se em 2014 a gente vai ter as mil bolsas Mas o que eu sei é que é infinitamente maior Do que aquilo que a gente fazia que eram as 10, 12, 13 bolsas ao ano Mas eu tenho convicção que a gente vai continuar caminhando na direção das mil bolsas E se a gente não chegar nas mil, talvez a gente chegue perto Talvez a gente passe Mas a certeza é que o futuro do Instituto ITMídia Ele sempre estará distante Por mais que a gente caminhar na direção dele Mais ele vai se distanciar Porque a gente vai estar sempre subindo a régua Para ter um desafio maior do que aquele que a gente acha que é capaz de entregar O futuro é assim que eu vejo Maior que hoje Mas menor do que o horizonte que está longe Para que serve a utopia? Serve para isso Para que eu não deixe de caminhar